A morte do líder do Hamash Ismail Anieff foi objeto de comentários cautelosos por parte da União Europeia. O ataque contra o líder palestiniano que se encontrava em Teherão suscitou o ressaio de um prolongamento do conflito no Médio Oriente. O chefe da diplomacia da União Europeia, José Borrell, considera que são necessários mais esclarecimentos sobre as circunstâncias desta eliminação. Já a China foi mais direta na condenação do homicídio do líder do movimento islamita palestiniano. O secretário da Defesa dos Estados Unidos da América também mostrou preocupação com uma possível escalada da violência no Médio Oriente. Ainda assim, Lloyd Austin não acredita que uma guerra de grandes proporções na região seja inevitável. No entanto, reafirmou o apoio de Washington a Israel. Na sequência do ataque em solo iraniano, o líder supremo do país, Ayatollah Ali Komeinei, ameaçou infligir castigos severos a Israel.